Ah, ei, 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 olha o DVD. E aí, minha do meu coração, vamos falar do BLED24, que está bombando. Primeiro sextou com o anúncio dos 18 participantes. E o clima está tipo com multifada, porque a casa está toda inspirada em histórias mágicas. Tipo floresta encampada, com espelhos e tudo mais. Agora segura essa, a galera de casa vai ter um poderzão, porque a liderança vai ser decidida por enquete no G-Show. Tipo público, manta mesmo. Tem mais, está chegando o MesaCast BBB, um videocast super inédito, com influenciadores e famosos, para comentar tudo o que rola na casa e nas redes sociais. Ah, e tem mudança na apresentação da Rede BBB, Thaís Peçosa, Ana Clara, Marinho Gonçalves e Michel Machado. Vou comandar a parada este ano. Então, bora ficar ligado, porque o programa está prometendo ser babado. Ixi! Ixi!